É, é, isso é espirro, espirrei, desculpa, é alergia, tava com alergia, tudo bem? Pode olhar, você vai limpar a bunda aí no meu tapete, olha, como é que é o cachorro? Aí vocês falam, o cachorro faz cocô e não suja, né? O, 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 ah, eu queria muito filmar isso aqui, mano, e não suja a bunda, sabe por que que não suja? Porque ele limpa no nosso tapete, tá ligado? É muito engraçado, ele senta e vai arrastando, e vai arrastando a nádega no chão de olho, sério, Você fica arrastando a nádega no seu próprio tapete, aí é complicado, mano, você fica arrastando nádega, para, por favor, pronto, agora ele aprendeu, né? É questão de diálogo, a gente tem que dialogar, bom, mas o assunto do vídeo de hoje não é, não é sobre isso, gente, é sério, vocês não acham que eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que me deixou meio, meio assim, né? Mas eu não imaginava que estaria no hype um vídeo sobre limpar geladeiras. 9,4 milhões de views, não precisa gastar seu inglês, eu vou traduzir, vlog de organização de frigorífico, geladeira, tá ligado? Um vlog organizando geladeira de quase 10 milhões de views. O canal dessa mulher aqui, ó, é todo disso, praticamente. Organizando dispensa, ah, não, desculpa, aí eu falei errado, né? Porque além de geladeira, ela organiza dispensa também, né, para mudar um pouco do conteúdo. Mas aqui é outra organizando freezer, aí é outra organizando a geladeira aqui. Eu gravei uma gameplay sobre isso, só que eu imaginei que, tipo assim, era só game. Deixa eu parar de falar, mano, e vamos simplesmente só assistir, vamos entender isso aqui, vai, mano. Olha, ah, mas peraí, olha a geladeira. Ai, meu Deus, que coisa linda, mano. Eu vou ter, na minha casa nova, que eu estou comprando, que eu estou reformando, eu vou ter uma geladeira dessa. De duas portas, só para entender, tá ligado? Eu acho bonito, vou ter. Aqui, vambora, vai. Storage, a place for everything, and everything is in the place, tá? É isso que eu quero, é isso que eu queria dizer. Clean, restock, organize. Então ela vai dar uma limpada antes, ó, antes. Antes, que já está muito mais arrumado do que a minha própria geladeira. Vou mostrar como é que está a minha geladeira aqui, mano. Ó, é leite, Red Bull, marmita, tá ligado? É isso, então se isso daqui é o desarrumado para ela, Ah, vambora, se ela vier aqui, ela vai infartar. Mas tudo bem, deixa eu entender. Olha aí, a mulher coloca tapoerzinha para guardar morango. Se isso daqui não é organizado, imagina como é que vai ficar depois. O que mais? O que mais, o que mais? Muita coisa boa aqui, mano. Menos isso aqui, mostarda. Aí não há necessidade. Ó, e lá vai ela. Eu vou até deixar um pouquinho aqui, ó. Eu em silêncio. Antes de dormir, ó. Ó a trilha. Ó o ASMR, ó. Caramba, só faltou. Tem uma barata morta aqui, mano. Será que todas as geladeiras têm uma sujeirinha dessa, mano? Porque vai caindo, né? Acho que é, né? Na minha não tem muito esse problema, porque já não tem muita coisa. Então não cai tanto, né? Mas geladeira de quem tem muita coisa e vai derrubando. Vai deixando uns bagulho crocante cair. Tem até cabelo de gente aí, mano. Ok. Então aí, beleza. Ela vai fazer uma limpezinha. É satisfatório mesmo, mano. Você vê uma limpezinha dessa, porque você começa a se imaginar. Você começa a imaginar que a sua geladeira, você lembra dela. Fala, caramba, tá meio suja mesmo, mano. Se alguém fizesse isso por mim, seria maravilhoso. Eu acho que assim, essa parte de limpeza a gente pode pular, né? Porque a gente já sabe como é que é limpar as coisas, ó. Ó. Simplesmente vamos limpar. O que é isso? Tem um reservatório na geladeira da mulher que é só de manteiga. Mas você vai colocar só manteiga aí, né? Ó, velas. Ela faz a limpeza, mas não é algo que ela não gosta. É uma experiência pra ela. Porque ela acende até velas. Ela faz a limpeza à luz de velas. Que é pra ela ficar tranquila, pra ela ficar relaxada, entende? Ok, pronto. Pronto. Ó lá. Ah, legal. Um bom momento pra olhar as datas de validade. Maravilha. E se eu faço direto... Olha lá. Ela vai... Ela vai fazer isso, mano. Que pano é esse que você tá usando, minha filha? Olha a paciência. Fica imaginando. Essa pessoa não tem ansiedade, mano. Porque pra limpar as embalagens... Esse daqui foi antes do Covid ainda. Quer ver? Deixa eu ver. Ah, não. Tava no meio da Covid. Aí, beleza. Aí você desinfeta mesmo. Aí você lava as embalagens, que é importante. Agora, meter um rabanete na abo? Sei lá o que é isso. Vai dar uma temperadinha? Ah, não. Um salzinho só pra remover os pesticidas. Perfeito. Então ela já vai colocar... Já vai organizar o... A primeira... Né? Né? A primeira... Não, calma aí, mano. O cara não consegue lembrar palavras normais. Tapoer. Primeira tapoerzinha com isso aqui. Rabanete. Faz de conta que é, tá ligado? Não é. Acredito eu. Mas faz de conta que é. Olha isso, ó. Ela vai picando, ó. Olha isso. Olha a paciência que ela tem, ó. Ela pica um por um. A maior calma do mundo. Só pra guardar direitinho. Olha isso, ó. Ó. Pode até ficar quieto. É gostoso de ver. É gostosinho de ver. Agora lá vai ela com a melancia, ó. Cortou a melancia. Tá desperdiçando aí, de repente, 20% da fruta, né? Masso, tudo bem. Né? Aqui, aqui dá pra comer, não dá? Dá uma mordidinha aqui. Você come uma melancia, né? Mas não, ela tá desperdiçando porque tem que ficar na estética correta que ela quer. Tá vendo, ó? Eu tô começando a gostar de melancia agora, tá? Na verdade, eu aprendi a gostar quando eu fui dormir lá no Luba, que eu fiquei duas semanas lá. Aí ele tinha melancia pra comer. E eu sinto, mano, que se eu tivesse essas coisas prontas pra mim, se eu tivesse uma pessoa que fizesse essas coisas pra mim, que ficasse direitinho, porque eu sou muito preguiçoso, tá ligado? E aí, se eu tivesse tudo na minha mão, eu comeria assim, mano. Comeria mais saudável. Mas como não é o caso, porque eu fico com preguiça de deixar alguém entrar na minha casa pra ficar fazendo isso, eu simplesmente compro tudo pronto. E eu não vou comprar uma melancia pronta, porque sei lá, né? A validade dela expira muito rápido, enfim, mano. É isso. Ó, você acha que eu não comeria um alfacinho desse? Se tivesse desse jeitinho na minha geladeira? É óbvio que eu comeria, mano. Ó, já vem cortadinho, picadinho. Era só colocar o meu pratinho, mano, de arroz, feijão, carne. Colocou um pouquinho desse, azeite. Ah, ó, tá maluco. Pique, lisão. Olha o que essa mulher faz. Ela tira da embalagem pra colocar na outra embalagem. Ela quer deixar muito organizado, não é possível. Colocou um pouquinho de vinagre ali na água, pra lavar o quê? O que a senhora vai lavar agora? Deixa eu só entender, minha senhora... Uva. A uva vai lavar com vinagre pra tirar, né, todas as coisas, né, que causam problema de saúde. Olha esse morango que vermelhinho. Morango, eu concordo que é uma fruta linda. Mas agora, gostosa, não acho muito não. Não acho, porque é azedo, tá ligado? Mas olha que lindo. Se eu tivesse o moranguinho prontinho pra mim, lavadinho, eu simplesmente só pegasse, mano, assim, ó, eu comeria também. Aí colocaria leite condensado, obviamente, dá uma Nutella, um chantilly, que é pra tirar o gosto do morango, né, e ficar só com o gosto do outro produto, aí eu comeria assim, sem problema. Agora isso aqui, eu não sei o que é, acho que é ervilha, não deve ser ervilha não, mano. Ervilha eu como, mas isso aqui acho que é lentilha, não comeria. Ervilha mesmo, não como. Não sei o que são essas coisas, mas tudo tem um aspecto muito bonito, tá ligado? Parece que ela até aumentou a saturação do vídeo. Olha lá, perfeito. Tudo lavado, higienizado, bonitinho. Ah, ela vai tirar o, vai tirar o negocinho do morango. Olha como essa mulher é caprichosa. Ela capricha demais, vai tirar, vai tirar o matinho, mano, do morango, perfeito. Se ela cortar todos no meio ainda, vai me facilitar ainda mais, tá? Ai, você vai cortar todos no meio, aí você me facilitou demais, velho. Bateu quatro da tarde, mano, que dá aquela, aquela fominha, que não é, que não é na hora da janta ainda, que você precisa só molhar a boca, tá ligado? Só mastigar um negócio. Pô, pega o moranguinho ali, mano, com um leite condensado. Pô, tá maluco, velho? Que delícia. Isso aí, amor, eu acho, aí eu já não iria muito. Porque daí eu acho que é mais azedo ainda do que o morango, aí já não iria muito. O vinha. O vinha é interessante. De repente, se fosse aquela sem caroço, seria melhor ainda, tá ligado? E daí você vai comendo igual o fandango, tá ligado? Vai botando igual pipoca. Vai botando na boca e come. Aí você estragou. Aí você estragou. Pô, mas não posso negar também que aquele tomate tava maravilhoso, mano. Vermelhinho demais. Guacamole, olha só. Ela até abriu uma já, ó. Isso não é muito familiar pra gente, né? Uma guacamole dessa. É de abacate, não é, mano? É de abacate. Eu não comi muitas vezes na vida pra tomar uma decisão se eu realmente gosto ou não. É chique, tá ligado? Você ter uma guacamole em casa. O que você vai querer? Você vai querer um molho cheddar? Não. Guacamole, quero uma guacamole, tá ligado? Com Doritos. Gostoso. Olha, colocou num Magic Pack e ela escreve. Ela escreve. Olha, essa mulher é chique, mano. É muito chique isso. E as velas aqui, hein, mano? É organização à luz de velas. Cenourinha. Olha, uma cenourinha com azeitinho, mano. E com salzinho comeria também, mano. 4 da tarde ali quando bate aquela fome. Tô começando a ficar com fome e com coisas saudáveis, velho. Eu tô mudado. Tô diferente. Aquele negócio ali não curto muito. Picles, você tem que jogar, velho. Eu não sei se é, acho que não é picles. Organizou bonitinho aqui as partes dos legumes, tá? Gengibre. E não é pouco gengibre que ela gosta. Perfeito. Parte do gengibre completamente pronto ali. Agora colocou uns danone, ó. Ô, mano. Tô precisando ter uma geladeira boa pra comprar muita coisa. Mas eu sei que se eu tiver muita coisa boa, eu não vou conseguir me controlar. Eu vou comer tudo num dia só. E aí vou engordar muito. Vai dar problema de saúde. Meu maior problema, mano, sou eu mesmo. Eu não me controlo. Que isso? Que isso? Ah, ela não vai fazer adesivo, não, né? Ela não vai fazer... Ah, peraí. Ela não vai fazer adesivo. Ela fez. Ela fez adesivo pra colocar nas coisinhas da própria casa dela, tá ligado, mano? Que isso? Quantas... Que isso? Cinco manteiga, moça? Sete? Oito? Dez? Quatorze? Quinze? Moça, calma lá, mano. Meu Deus. Meu Deus. É muita. Mas deve ter muita gente, né? Porque às vezes casa de rico tem muita gente. Ó, ela tem que escrever queijo. Porque só de olhar pro queijo você não sabe o que é, né? Você tem que escrever. Queijinho gruyere. Queijinho emental. Delícia. O queijinho emental. Esse daqui é o quê? Parmesão? Delícia também. O problema é que tem que ralar depois, né? Se você comprasse o ralado, era melhor. Que isso? Tomate, ó. Aproveita e já pica e joga fora, tá ligado? Já pica direitinho e joga fora pra não ocupar muito espaço no lixo. Olha isso. Diferente esse tomate, mano. Tomate e abóbora? Esse tomate tá parecendo abóbora, velho. Olha essa ideia dele. Bonito também. Mas aí tá. Eu não consigo nem falar tanto mal. Porque é lindo. Tá lindo. Isso é simplesmente muito lindo. Colocou ali o tabasco. Não faço a menor ideia do que que seja. Manteguinha que quando você põe na geladeira fica dura. Parece uma pedra. Depois pra você passar no pão é difícil. De repente tem que colocar no micro-ondas. Pera aí. Que que é isso aqui, mano? Mano, quando eu vou pros Estados Unidos eu gosto de ver as coisas novas que os caras tem lá. Olha isso aqui. Que que é isso? Ninguém sabe. Mas você não compraria? Óbvio que você compraria. Olha que delícia. Tem um chocolate. Inclusive quem mora nos Estados Unidos, mano, vai ter que concordar comigo. Tem um chocolate que pra mim é o melhor de todos. Chama Trumo. Trumo. Você tá nos Estados Unidos agora, compra. Trumo. Não tô sendo patrocinado, tá ligado? Ele é muito cremoso, é muito gostosinho e não é tão doce. Ele é doce, mas no ponto certo. Então aí, é propaganda grátis pro Trumo porque eu realmente sou apaixonado. Perfeito. Sprite, coca, Red Bull. Maravilha. Essa é a região então dos líquidos, né? Das coisas líquidas, olha lá. E aqui essa parte de baixo das leguminosas, ó. Perfeito. É exatamente igual ao gameplay que eu fiz, mano. É exatamente igualzinho. Aí você tem que... Enfim. Tá aqui o link na descrição. Espero que eu lembre. Pra vocês assistirem. Então eu já tinha tido essa experiência, só que assistir parece que é mais gostoso. É mais satisfatório assistir do que jogar, mano. Ó. Lá vai ela. Agora essa parte de baixo é de Danone. É de sachezinho. É de guacamole. Ai, uma melancia, mano. Que isso? Que isso? Eu não vi ela colocando isso. Mano, será que ela tá... É alguma coisa frita aqui, hein? Que eu gostei demais. Pela aparência, parece ser muito... Parece que entope aveia, tá ligado? É isso que eu curto, mano. Delícia demais. Vamos ver. A parte de baixo é o quê? Pudim? É pudim isso aí, moça? Ô, delícia. Geleia. Ó. Geleiazinha. Que isso? Sei lá, mano. Parece que tá muito gostoso. Comeria tudo. Ô, macarrãozinho. Comeria tudo dessa região aqui, mano. Dessa parte aqui. Aqui é a parte das frutas. Que depois você vai ter que dar uma lavadinha depois, ó. Porque tá meio suja a parte de baixo ali, tá, mano? Que eu avistei já. Lindo. Então, ó. Parte central da geladeira pronta. Fala, Geleia. O que você quer? Geleia não tá só olhando aqui. Fala, molecote. O que você espera de mim? Puta, tá úmido. Mijou, né? Você mijou, né, Geleia? Já vou... Já vou dar petisco pra você lá. Mas é... Acho que é isso, né? Quanto tempo de vídeo temos? Tá acabando. Tá no finalzinho. Que experiência. Dá até, tipo, uma vontade de levantar e ir lá arrumar a geladeira. Mas aí a gente pensa e fala, pra quê? É entendível do porquê da viralização, mano. É gostoso de assistir, ok? Então, eu quero muito entender de vocês. A geladeira de vocês é como? É desarrumada ou é nesse nível aqui? Quem falar que é desse nível aqui tá mentindo demais. E é isso. Tchau. Tchau.